Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui pela manhã. Espero que eu possa, de alguma forma, passar um pouco do que a gente tem feito nos últimos anos, e que vocês possam, de alguma forma, absorver isso. Eu tentei fazer uma apresentação não muito pautada em números, nem com muita informação, para que realmente o foco seja nessa pessoa aqui, e depois se sigam à vontade, à disponibilidade para poder fazer qualquer tipo de pergunta. Vamos começar antes de... Só um minuto. Foi. Onde que voou a apresentação? Vamos lá. Eu preciso falar um pouco da empresa que eu trabalho. Como disse, meu nome é Lourival, eu trabalho no Walmart, e sim, nós somos um dos varejistas que o Renato, meu amigo da Netshoes, apontou lá aqui em torno de e-commerce há cinco anos atrás, mas nós não nos consideramos os vilões dessa história. A Vivi abriu esse fórum e o meu colega da Netshoes entrou em seguida falando de uma coisa que a gente considera muito importante, que é lucro. Não dá mais para se falar de e-commerce sem pensar em lucro. Essa história acabou. E nós estamos nessa onda também. Bom, falando um pouquinho do Walmart, nós somos uma empresa que todo mundo conhece, estamos em 27 países, somos o varejista com o maior faturamento no mundo. Temos 245 milhões de consumidores por semana no mundo. 9,5 milhões de consumidores digitais por semana. E aproximadamente 34 milhões de fãs ou followers no mundo digital. A operação do Walmart Mundo, que a gente chama de global e-commerce, que é um braço separado da empresa, tem foco em cinco principais mercados hoje em dia. Quatro principais mercados hoje em dia. Um é a China, Reino Unido, com a Asda, o Walmart.com, nos Estados Unidos, óbvio, e aqui no Brasil. Eu não coloquei ainda o site do Walmart.com Brasil, por um motivo que eu vou mostrar para vocês no final, mas a nossa operação está há cinco anos. Está fazendo aniversário hoje. Hoje, então, nós estamos comemorando cinco anos de vida. E com uma expectativa muito boa para o mercado brasileiro e com bastante fome de crescimento, mais uma vez, buscando lucratividade. Somos a melhor loja de internet nos últimos três anos. a número um no segmento de varejo eletrônico pelo índice da Reviso Consumidor Moderno e o único varejista entre os top cinco do Brasil que não figura na lista do Procon. Falando um pouco das ações. Quando a gente pensou em fazer... Quando a gente pensa em grandes ações, em grandes eventos, a gente, em primeiro lugar, para começar a falar de alguma coisa, precisa pensar em planejamento. Um planejamento comercial, como a Vivi bem explicou no começo, o comercial é responsável por pensar e buscar junto aos fornecedores o que o cliente quer comprar e parar de pensar um pouco no que a gente quer que o cliente compre. E nessa de achar o que o cliente... Além de achar o que o cliente deseja comprar, também oferecer uma proposta de valor e oferecer um desconto que seja efetivamente real para o cara, que ele tenha efetivo ganho na compra. Precisamos também, após fazer isso, fazer com que o marketing trabalhe isso tudo para que os clientes possam vir até a loja e comprar. Tem o planejamento de tecnologia, porque se eu descobri, se eu preparei, fiz um planejamento comercial e cheguei a alguns produtos ou uma soma de produtos que eu sei que vão ser sucesso, que eu sei que o cliente quer, com descontos realmente perceptíveis, o marketing se preparou para trazer o consumidor para a minha loja, não adianta nada se a tecnologia não estiver preparada para sustentar as visitas quando chegar no dia. o site não aguentar de pé. Então, não adianta eu ter produto e o cliente chegar na loja, o site não está funcionando. E aí, o principal, a amarração final, que é, a gente comprou, a gente trouxe o cliente, o cliente conseguiu comprar, se ele não conseguir receber, a operação não está completa. Então, o que eu tenho para dizer para vocês todos aqui que querem entrar em um grande evento, seja ele qual for, na internet, se esses quatro pilares não estiverem muito, muito bem amarrados, o conselho que eu tenho para dar para vocês é não entrem. Não participem da ação. Porque uma ação bem planejada, como eu disse no slide anterior aqui, o planejamento não adianta nada se eu não tiver uma execução perfeita. Uma ação bem planejada pode trazer um grande sucesso para a tua empresa, pode trazer lucro, mas se ela estiver com um daqueles quatro pilares mal feitos, o prejuízo é muito grande e incalculável. Então, de novo, reforçando isso. Se esses quatro pilares, comercial, marketing, tecnologia e operações, não estiverem de pé e muito bem amarrados, não participem de uma ação grande, como a Black Friday, por exemplo. Vamos falar um pouco de preparação para isso. O mercado, durante muito tempo, quando se falava de uma ação, e aí a Black Friday é a grande ação do varejo online hoje em dia, o mercado não se preparava. E isso eu me incluo também nas outras empresas. A preparação que a gente tinha para uma grande ação de internet era nula, quase zero. O que se fazia? Chegava às vésperas da ação, o pessoal pegava o estoque obsoleto, coisas mais antigas lá, dava um desconto qualquer, um desconto linear na loja inteira, e subia para o ar. A gente não traz valor nenhum para o cliente. Desconto linear não traz lucro. frete grátis Brasil, para todo mundo, sem olhar, sem olhar o tipo de valor que você está dando no seu serviço, também não traz lucro. A gente discorda veementemente disso. E aí eu estou fazendo uma provocação aqui. Já foi dita anteriormente. a gente acredita que a era dos descontos no e-commerce está acabando. E aí vai todo mundo olhar aqui, olhar para mim e falar assim, quem é esse maluco que está em cima do palco dizendo que como é que a gente vai trabalhar e-commerce sem desconto? Dá para fazer isso. Dá para fazer. E quando eu falo a era do desconto está acabando, eu me refiro à era do desconto por si só. aquele desconto que você dá para fingir que deu. Seja aumentando o preço D, seja dando desconto em produtos que você sabe que já está perdido lá, que são descontos, são produtos obsoletos ou ruins. Esse tipo de desconto acabou. E aí surge uma palavrinha que eu já, que graças a Deus eu ouvi hoje aqui, eu gosto muito dela, que é sustentável. Eu acho que a gente está na era da venda sustentável. O que eu quero dizer com isso? Uma venda sustentável, ela tem como pilar a gente ter uma estratégia muito mais pautada em produto do que efetivamente em descontos lineários, como eu falei para vocês agora há pouco. E isso passa necessariamente para a gente ter uma relação muito fair com os nossos fornecedores. Não tem espaço mais hoje para a gente enfiar o pé no pescoço do fornecedor, enforcar ele e tentar fazer com que o nosso lucro e a nossa margem de lucro, a nossa margem efetivamente do produto saia unisclusivamente do fornecedor. O desafio que eu falo aqui que eu quero propor para vocês é eu gostaria que alguém levantasse a mão aqui quem que acha que dá para construir isso de maneira unilateral? Ninguém. Ninguém? É isso aí, gente. Sim. Não se constrói um e-commerce, não se constrói uma estratégia vitoriosa no varejo hoje em dia com um só tendo lucro. Acho que isso tem que estar claro e esse eu acho que é o principal recado. Eu lembro que quando eu comecei no e-commerce há muito tempo atrás, muito tempo atrás, não é mentira, né? uns 10 anos atrás, nós chegávamos para fazer qualquer tipo de negociação para se apresentar o pessoal falava e-commerce compra pela internet não sei o que é isso não funciona e hoje em dia a infinita maioria das empresas as grandes empresas também já procuram já vê o canal do e-commerce como um canal importante para as suas áreas de negócios. e aí chega aquele momento decisivo da gente começar a dar valor para isso. Eu acredito muito que a gente não precisa perder essa imagem do vendedor e do comprador. Para mim, isso não existe mais, isso é varejo do passado. A gente precisa entender que ambos os lados são geradores de negócios para a empresa. E esses negócios precisam efetivamente vir acompanhados de valor de alguma forma. A negociação tem que ser lucrativa para todo mundo. Nós não pensamos no varejo no curto prazo. Somos sim um varejo visamos vender obviamente mas a gente pensa nesse mercado no médio e no longo prazo. e para pensar no médio e no longo prazo precisa ser sustentável para os dois. Essa efetivamente a gente considera que é a chave de sucesso. Não tem segredo. Se a gente conseguir fechar negociações que sejam de alguma forma lucrativas para o fornecedor e lucrativas para nós se a gente parar com esse negócio de só dar desconto se a gente começar para cada peça vendida para cada entrega que eu faço fazer a conta inteira final e chegar nessa conta final e ver que deu lucro a gente vai conseguir construir o e-commerce dos próximos 10, 20 anos. Do contrário como o próprio colega anterior disse a gente está fadado a enterrar o e-commerce nos próximos dois, três anos. O lado bondista é que a gente já vê movimentação o Walmart vem trabalhando muito nisso e a gente já vê também alguns companheiros de e-commerce indo pelo mesmo caminho. Então o recado que eu quero dar principal para vocês aqui é não existe e-commerce sem venda sustentável. Acabou isso. A busca por venda indiscriminada por share a qualquer preço independente da margem que você está dando no final acabou. Para a gente lá por exemplo não existe mais. Por final eu queria convidar vocês a entrar no nosso site hoje eu estou aqui eu dormi meia hora de ontem para hoje porque a gente estava fazendo isso aí. Nasceu nosso filho novo o site está com cara nova esse site essa cara nova do site é a pedra fundamental de tudo isso que eu estou falando para vocês e do que vai vir aqui nos próximos anos daqui para o final do ano e para os próximos anos. Não tenho a menor dúvida que nós vamos de novo fazer uma excelente Black Friday vocês estão convidados a entrar lá e ver efetivamente o que a gente está falando nós não vamos fazer Black Friday esse ano de novo os descontos que vocês vão ouvir lá são descontos reais é isso Aplausos 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 Aplausos